Eles estão por toda parte, e não podem ser subestimados. Era sua vez de arrumar a cozinha. Ele foi para a pia lavar a louça do almoço dominical. Ele, o irmão e o pai haviam comido uma bela macarronada, e agora vinha a parte chata. Enquanto lavava os pratos, a pia foi se enchendo de água. Quando estava cheia, ele fechou a torneira. A torneira, porém, girou em falso, e a água continuou caindo. Ela não parava de cair. A pia estava quase transbordando. Ele chamou o irmão. Mano, me ajuda aqui! Aflitos, pois não queriam inundar a cozinha, foram enchendo panelas. Quando já estavam sem panelas, o irmão gritou, pai, pai, pegue o balde. Quando o pai chegou e viu o que estava acontecendo, meteu a mão na pia e tirou a tampa do ralo. Depois, fechou o registro. Pronto. Desastre evitado. O pai não falou nada. Deu só aquele olhar que dizia, que manés vocês dois, hein? Todos nós já passamos por situações assim, seja as presenciando, seja sendo protagonista de uma delas. Não tem jeito. Acontece. Vez ou outra, acabamos fazendo uma lambança. Mas há pessoas que aprontam dessas a todo momento. Vira e mexe, fazem alguma coisa estúpida. E às vezes parece que estamos cercados de gente assim, né? Bom, ninguém talvez tenha capturado tão bem a essência da estupidez quanto o italiano Carlo Tipola. Tipola nasceu em 1922 e aos 27 anos começou a dar aulas de História Econômica em Catânia. Com 31 anos, emigrou para os Estados Unidos e passou a dar aulas na Universidade da Califórnia. Tipola teve uma carreira acadêmica bem prolífica, publicando mais de 20 livros, a maioria dos quais relacionando sistemas monetários com avanços ou declínios civilizacionais. Toda essa produção, porém, ficou restrita mais ao meio acadêmico mesmo. Sua fama veio só com um pequeno ensaio, publicado em 1976 e intitulado As Cinco Leis da Estupidez. Era um ensaio satírico, cheio de ironia, mas com aquela dose de verdade lá no fundo. De acordo com o autor, as pessoas podem ser divididas em cinco grupos, conforme os benefícios ou os prejuízos que trazem a si mesmas e aos outros. Primeiro, aos ingênuos, que prejudicam a si mesmos e beneficiam os outros. Segundo, aos inteligentes, que beneficiam a si mesmos e aos outros. Terceiro, aos canalhas, que beneficiam a si mesmos, mas prejudicam os outros. Quarto, aos estúpidos, que prejudicam a si mesmos e aos outros. E quinto, ainda há os insostos, que não beneficiam nem prejudicam ninguém. Você concorda com essa divisão? Típola via os impactos do comportamento humano de duas maneiras. Os que afetavam a própria pessoa, positiva ou negativamente, e os que afetavam as outras pessoas, positiva ou negativamente também. Os inteligentes encontravam maneiras de melhorar em suas vidas, que também traziam impactos positivos para a sociedade. Já os estúpidos eram contraprodutivos, tanto a si mesmos quanto à sociedade. Entre os dois grupos, havia os canalhas, que buscavam seus próprios interesses à custa dos outros, e os ingênuos, que traziam contribuições positivas para a sociedade, mas eram facilmente explorados por serem inocentes e crédulos. Além disso, havia os insostos, que ficavam no meio do caminho, que não fediam e não cheiravam. Aquele pessoal chove e não molha, digamos assim. Em seu ensaio, escrito a princípio para um pequeno grupo de colegas, Típola apresentou suas cinco leis da estupidez. Todos nós sabemos que pessoas estúpidas existem, explicou ele. Mas codificar a estupidez humana pode nos ajudar a minimizar seu estrago. Escreveu Típola. Os estúpidos são mais assustadores do que a máfia, os comunistas ou os militares. Eles são um grupo desorganizado, sem um líder. Apesar disso, agem em perfeita harmonia, guiados por uma mão invisível. Com um sorriso nos lábios, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo, o estúpido aparecerá no calor do momento para estragar seus planos, destruir sua paz, complicar sua vida e fazer você perder tempo, dinheiro, produtividade e humor. E tudo isso sem malícia, sem remorso e sem razão. Estupidamente. A primeira lei diz que, sempre e inevitavelmente, subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação. Que há pessoas estúpidas não é novidade. Típola, contudo, estava convencido de que subestimamos seu número e seu impacto em nossas vidas. Escreveu ele. Qualquer conjectura sobre o número de pessoas estúpidas entre nós acabará se mostrando uma subestimativa. Em tempos de focinheira, isso nunca ficou tão claro. A segunda lei afirma que, a chance de alguém ser estúpido independe de qualquer outra característica sua. A estupidez não tem preconceitos. Ela está distribuída igualmente por todas as classes sociais, todas as etnias e todos os níveis educacionais. Como Típola explicou, é por isso que tanto eu quanto você temos de lidar com a mesma proporção de pessoas estúpidas. A terceira lei declara que, uma pessoa estúpida é alguém que causa danos a terceiros, estúpidos não ganhando nada com isso ou até mesmo se prejudicando. Os estúpidos tomam decisões que nos confundem, já que parecem não ter lógica. Não que sejam pessoas más, mas são incapazes de perceberem os efeitos de suas ações em um contexto maior. A quarta lei diz que, pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder destrutivo dos indivíduos estúpidos. Segundo o autor, pessoas não estúpidas se esquecem frequentemente de que, em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, associar-se com pessoas estúpidas é um grave erro. A estupidez é perigosa, porque pessoas razoáveis não são capazes de entender comportamentos estúpidos. Assim, não tente entender os estúpidos. Evite-os. E a quinta lei afirma que, um estúpido é o tipo de pessoa mais perigoso que existe. Como Tipo lhe explicou, os inteligentes e os canalhas são previsíveis, os estúpidos não. E é essa falta de previsibilidade que os torna tão perigosos. O inteligente sabe que é inteligente. O canalha sabe que é canalha. O ingênuo tem consciência de sua ingenuidade. O estúpido, entretanto, não sabe que é estúpido. E isso torna mais devastador quando a oportunidade aparece. Escreveu o autor, a maioria das pessoas estúpidas causa danos ilimitados. Porém, aquelas que causam danos terríveis, não a poucos indivíduos, mas a sociedades inteiras. A capacidade de estrago de um estúpido é tão maior quanto mais alta é a posição de poder que ocupa na sociedade. É essa eutípula. Aprendemos isso muito bem nos últimos dois anos. E quais as causas da estupidez? Balaj Atzel e colaboradores do Instituto de Psicologia da Universidade Girtvus-Lorand, em Budapeste, nos dão três. Primeiro, ignorância ou excesso de confiança. Presente naqueles que assumem riscos de qualquer tipo sem terem habilidades ou conhecimentos para enfrentá-los. Segundo, falta de controle. Presente naqueles que agem impulsivamente. Terceiro, distração. Presente naqueles que não conseguem realizar algo porque não prestam atenção ou não alocam recursos suficientes. De todo modo, observando o mundo que nos cerca, parece que Frank Zappa estava certo. Comentou ele, alguns cientistas dizem que o hidrogênio, por ser tão abundante, é o elemento básico do universo. Discordo, há mais estupidez do que hidrogênio. A estupidez é que é o elemento básico do universo. Impulsivo, maior se estupidez do universo e mais estupidez do universo. O que é o elemento básico do universo? Obrigado.